Eu fiz o direito de agir assim Trata-o mal, trata-o mal Eu conheço o querer Eu sei que eu não aguento E foi fatal Contigo a tentação E sei que o nada justifique essa aventura Tu és minha culpa Cuidado que me gustava esta cidade E peço por favor Peço pra te levar Vem me entregar O teu amor O teu valor E peço por favor Amor não vai Eu comendo não mais Eu não sei Não diga pra esquecer Que tudo acabou Vai dar cura É que eu não sei viver Vai Se eu não me gostou Vou dizer que não eras tu Com quem passeia não é tu Eu não via Tu nunca estou a perder E tu nunca soube Pra morrer Estou a morrer Meu amor Por favor Por favor nós temos Por falar de não Esse amor que só nos faz sofrer Essa dor não dá mais Está me feliz Está me feliz Está me feliz Está me feliz E só sei Se é que o nosso amor não vai ficar assim Tanta coisa ficou por fazer A palavra que só nos faz sofrer A palavra que só nos faz sofrer A palavra que só nos faz sofrer Por dizer É que eu não via Nunca pensei em um dia Amar assim Estou a morrer 順agem Deixi de ouvir A palavra que só nos faz sofrer A dor não dá mais Pode acumular É que eu não via Ou sem Deus A chapo A tua mão em mim Deixi de ouvir Obrigado. Obrigado.